A cerca elétrica, quando bem instalada, é um dos sistemas de segurança mais eficientes que existem, pois além de proteção perimetral que oferece, possui alto efeito psicológico. Formada por hastes de ferro e brilhantes fios de aço inoxidável energizados com altíssima tensão sobre o muro, faz com que o potencial invasor reflita muito bem antes de entrar em contato com a cerca. O choque provocado pela cerca elétrica é conhecida como choque moral, pois possui alta voltagem, baixa amperagem e por isso não é letal. Por utilizar corrente contínua pulsativa, não apresenta nenhum perigo à vida. Apenas repele o invasor mal intencionado com uma forte descarga elétrica, deixando-o sem qualquer ação. Este prático e eficiente sistema de alarme, que é a cerca elétrica, oferece três etapas de segurança. Vejamos. Primeiro, possui alto efeito psicológico. Segundo, na tentativa de intrusão, uma poderosa descarga elétrica é produzida no invasor. E terceiro, em caso de corte ou aterramento da fiação, o equipamento aciona uma poderosa sirene de 120 decibéis. Mas como funciona uma cerca elétrica? A princípio, a central alimenta-se com a energia da rede elétrica, 110 ou 220 volts, dependendo da região. Esta tensão é então rebaixada através de um pequeno transformador para cerca de 12 volts de corrente alternada. Estes 12 volts AC são convertidos em corrente contínua através de um retificador e, a partir daí, um multivibrador astável vai gerar onda quadrada, que será amplificada por um indutor, que é a bobina. Esta bobina, que nada mais é do que um transformador elevador, possui uma relação de transformação suficiente para atingir uma tensão na ordem de 8 a 12 mil volts, dependendo do modelo da central. Os pulsos que são carregados e descarregados através de um potente capacitor são de curta duração e oscilam em torno de 60 vezes por minuto, valores integrados dentro de normas internacionais de segurança. E graças a esta oscilação, que é extremamente lenta em relação à corrente alternada da rede comercial, que é da ordem de 120 vezes por segundo, e também a baixa amperagem, que é da ordem de 2 miliampere, que o choque produzido pela cerca não é letal ao ser humano e não deixa grudado no fio. Consumo de energia elétrica Uma central de cerca elétrica ligada a 24 horas por dia, consome em média 3,6 kWh mês, o que é algo em torno de 5 watts hora, ou seja, um terço de uma lâmpada econômica de 15 watts. Na falta de energia da rede, uma bateria de 12 volts por 7 amperes, que fica dentro da central, entra em operação automaticamente e mantém a central funcionando integralmente por aproximadamente 12 horas, a depender das condições da bateria. Quando o fornecimento de energia elétrica é restabelecido, a central passa a operar por AC e a bateria é recarregada automaticamente. Composição do sistema Um kit de cerca elétrica é composto pelo eletrificador de cerca Hastes de fixação Hastes de aterramento Cabo de auto-insolação Isoladores Fio de aço inox Bateria selada Sirene E placas de advertência Não existe atualmente no Brasil, legislação federal que trate do assunto cerca elétrica, quer seja proibindo ou autorizando a sua instalação em perímetro urbano. Existem várias normas sobre cerca elétrica na ABNT e IEC, porém, como não existe nenhuma oficial no Brasil, vale uma legislação de cerca elétrica. Uma lei estadual criada em São Paulo, que diz que a instalação e manutenção da cerca elétrica deverão ser feitas por empresas com comprovada especialidade técnica e por profissionais devidamente registrados nos CREAS, que são os Conselhos Regionais de Engenharia e Arquitetura. Porém, não é isto que acontece, se não, vejamos. O uso indevido da eletricidade foi a causa de mais um acidente em Gravatá. Ontem, o menino Giovanni Antônio da Silva, de 9 anos, morreu eletrocutado ao encostar em um fio no muro de uma propriedade particular. Segundo testemunhas, ele e o irmão, Erinaldo Antônio da Silva, de 14 anos, haviam entrado no quintal da casa para pegar goiabas. Na volta, encostaram no fio e levaram o choque. Erinaldo sobreviveu ao acidente, mas está internado em um hospital do Recife. Nós queremos justiça, porque isso daí é uma maldade que ele fez. Quem fez isso é de reconhecer que isso daí é uma maldade. O uso de cercas elétricas tem sido cada vez mais comum em residências e estabelecimentos. Elas são uma alternativa contra a violência. Mas o que nem todos sabem é que, para instalar uma cerca elétrica, além da autorização da Prefeitura, deve-se cumprir uma série de determinações estabelecidas pela legislação. A Lei Complementar 584 da Constituição Federal, promulgada em dezembro de 2006, determina que uma cerca elétrica deve emitir choques de advertência para avisar um eventual invasor de que ali existe corrente elétrica. As cercas devem estar a, no mínimo, 2,20 metros acima do nível do solo. O proprietário ainda precisa colocar placas de advertência a cada 10 metros, avisando por escrito que ali existe uma cerca elétrica. Todas essas determinações são para que uma cerca elétrica não ofereça riscos a pessoas comuns. Colocar uma proteção como essa, respeitando o que diz a lei, é importante na prevenção de acidentes, já que o funcionamento de cercas clandestinas é diferente e muito mais perigoso. Esse delegado diz que uma pessoa que colocar uma cerca irregular na propriedade pode responder judicialmente em caso de acidente. Se realmente a cerca for colocada de modo aleatório, que venha a causar morte ou lesão corporal em algumas pessoas, quem colocou o responsável pode responder tanto por homicídio culposo ou por lesão corporal culposa. Marco Aurélio instalou uma cerca elétrica em sua casa. Para respeitar as exigências, ele preferiu contratar uma empresa para fazer o serviço e a manutenção. Você se sente mais seguro, tanto na questão da segurança, quanto na questão da responsabilidade com terceiras pessoas que venham a tentar violar sua residência e possam sofrer um dano maior até perder a perda da vida. Música 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 Música